E aí galera, queria mostrar uma coisa, os riscos no céu, passam 8, 8 e 15 da manhã, esse jato passou aqui inúmeras vezes, ó E tá passando Tá lá novamente, ó, ó, lá vai, só jogando porcaria pra gente respirar, ó, desde cedinho, desde madrugada, esse jato tá aí jogando essas coisas no céu, tá só andando, ó, daqui a pouco ele chega no fio, ó, pra provar que ele tá andando, ó Ó, tá chegando, né, tá desde de manhã cedo, desde bem cedinho que eu acordei cedo, ele tá trançando os nossos céus aí, ó, na cidade de São Antônio, Nampago, Minas Gerais, desde de manhã cedinho, tá chegando lá no fio, ó, desde de manhã cedo, tá? Jogando essas porcaria aí no céu pra gente respirar, ó O governo FDP esse, cara Você acha que isso é normal? Pra quê? Quando que você já viu isso desde, desde pouco tempo pra cá? Olha lá Não é normal, não Tem nada de normal nisso, não Eu queria pegar pro lado de lá, mas o sol vai atrapalhar, olha só, cara Não, não tem nada de normal nisso, não, cara Onde? 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 Acho que é oito e meia, nove horas, por aí Tá aí, ó Vamos pegar aqui na... Atrás da casa aqui, ó O que você acha que isso é normal? Lógico que não Essa procariada é tudo pra gente respirar aí, ó Olha ali, cara Você acha que isso é normal? Mas não é mesmo Vou botar uma matéria acompanhando a minha filmagem aí, ó Tudo bem? Sabe aí, ó Na porta da sua casa E dá uma olhada nisso Tá lógico que isso não é normal, cara Olha que numa crise dessa O cara vai ficar passeando de jato por aí Dando voltinha, hein? Isso é pra gente respirar essa porcaria E num instantinho, ó Olha o Venda como é que faz com ele, ó Espalha tudo E a gente... Respira isso, ó Que é só um alerta do que que tá acontecendo, ó Não deixe de... Olha ali aquele lado, cara Ó Olha ali Que que é isso? Tá lógico que isso não é normal, cara Olha só Olha Quantos riscos que tem no céu E a gente respira essa porcaria Olha como é que ela laça, cara Pesquisa aí na internet O que que é isso pra você ver? Se eu não me engano chama Chancremes Vou postar esse vídeo agora aí pra vocês aí Um abraço, fui! Tchau Tchau Tchau